Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Ana Paula aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu desenho tricô, muito usada no inverno. Eu vou fazer esse desenho aqui, esse tricô, seguindo essa imagem aqui e vocês irem me acompanhando. Bora lá? Então gente, vamos começar a fazer o nosso tricô aqui. Vou deixar essa imagem ao lado, conforme eu já falei, eu vou fazendo e vocês vão acompanhando. Bem, antes de tudo a gente vai desenhar o formato desse tricô, o volume que a gente quer, o tamanho dele e tudo mais, né? Aqui eu já deixei meu croquis pronto, já pintei calça, cabelo. É só mesmo mostrar pra vocês como que eu vou aplicar esse tricô nesse croquis aqui. Então primeiro eu vou começar pela gola. A gente deixa sempre esse detalhe mais elevado, não desenha colado no corpo do croquis. Agora eu vou desenhar o volume que eu quero dele. Vou fazer ele como se estivesse dentro da calça mesmo. Agora eu vou fazer o desenho do tricô. Então, pra auxiliar a gente, eu vou fazer uma linha central aqui, bem clarinho, mas nem vai aparecer. Percebam que eu vou desenhar essa trama, né? Que tá no meio do tricô primeiro. Ele não tá totalmente junto, ele tem um espacinho no meio. Então eu vou fazer mais uma linha desse lado e mais uma linha do outro lado. Agora eu vou pegar, primeiro eu fazer um lado, depois eu faço o outro do outro lado, o desenho. O tricô lembra muito uma trança o desenho dele pra gente fazer. Bem simples. Então, toda vez que a gente for desenhar um tricô, a gente sempre procura fazer primeiro esses traços, esses desenhos que ele tem. Vai deixar ele bem com cara de tricô, bem... Aí o outro lado é a mesma coisa. Desse, como se fosse uma trança. Agora eu vou fazer essas outras duas continuações das outras tranças que tem na imagem que vocês estão vendo. Aí eu vou fazer uma linha, só pra me guiar. Esse lado também não vai aparecer muito, porque o meu croquis ficou um pouco de lado, né? Agora vocês viram que tem um bem maior, uma trança bem maior. Se a trança a gente faz assim, a gente dá um risco. A gente não termina, não fecha todo esse desenho, tá vendo? Ele fica um pouco aberto. Isso aqui vai ficar bem marcado na hora que a gente for pintar. Aí aqui, no lado da manga também tem. Então a gente vem e vai descendo. E é isso agora. Aí eu vou fazer toda aquela parte canelada do punho. A gente só desce com o traço reto. Igual a gente fez na gola aqui. Dá uma leve apagada, pra não marcar na hora da gente pintar. Vou fazer novamente isso daqui, só pra vocês verem aqui do lado. Como que eu faço. Ela, na verdade, ela seria como se fosse vários S. Um em cima do outro. Um embaixo, sequência do outro. Seguindo o outro. Tá vendo? Aí a gente vem, dá essa vírgula. Aqui próximo. A gente vai fazendo como se fosse uma vírgula. Dá uma vírgula. Faz um S. E dá uma continuidade nessa terminação aqui. Seria mais ou menos essa ideia. O tricô. Pra gente fazer essa trança grossa. Não precisa ficar tão fechada como essa daqui. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Que é como se fosse uma corda mesmo. Esse detalhe, tá vendo? É bem simples de fazer. Vocês podem estar treinando também. Em seguida, eu vou fazer isso na hora que a gente for pintar. A gente vai fazer várias listras bem, bem de leve no fundo. Desse, o que sobrou, sabe? O lugar, a região onde a gente não desenhou. A gente faz várias listras na vertical. Bem, pra escolher, eu vou pintar de lápis de cor mesmo. Vou fazer com lápis de cor. Vou dar uma leve apagada novamente. Pra não ficar nada marcado. Eu vou pintar bem de leve. Vou escolher um lilázinho. Um tricô lilázinho. Pra ficar bem bonito com essa calça azul. Então, eu vou pintar bem de leve a primeira camada. Pintar por cima tudo mesmo. Procurando não marcar muito o desenho. Prontinho. Primeira camada, eu pintei. Agora eu vou fazer bem marcado com esse lilás. Vou primeiro marcar esse desenho que a gente fez no tricô. Outra dica bem legal, gente. que eu quero passar pra vocês. Tá vendo essas terminações? Aqui, bem aqui no canto do desenho, desse desenho, dessa estrutura que eu fiz aqui, eu sempre dou um volume aqui pra fora, que é um ponto diferente do tricô, né? Ele fica ressaltado mesmo. Eu acho bem legal a gente tá usando essa dica, essa técnica pra gente desenhar o nosso tricô. E eu vou usar essa cor, esse fux é bem forte, só pra marcar alguns detalhes desse tricô. Prontinho. Agora, eu vou tentar colocar um pouco de sombra. Peguei aqui o lápis de cor preto, só pra marcar bem de leve também em alguns lugares. Prontinho. Agora eu vou finalizar com a nanquim. Com a nanquim, eu vou conseguir marcar todo aquele desenho da gola que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Agora, esse espaço do fundo aqui, eu não fiz nada. nem o desenho, a gente desce algumas linhas, só pra representar o fundo do tricô. E prontinho. Agora eu finalizo o nosso tricô. O que vocês acharam? Olha mais de perto. Gostaram? Gostaram da cor? Comente aí. E se você gostou desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve já no meu canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E comente aí se você gostou, o que você achou desse tricô. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.